Contra o Fuketa, que faz exatamente a mesma coisa Breno, você pode ficar bravo comigo, mas entenda o meu lado Fala galera, beleza que é o Guice Fala galera, beleza? Eu adoro vocês mais um vídeo Fala galera, isso aqui é o Guice, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no Watch Pokémon Eu to aqui com o Froguirado, dá um salve aí maninho do Froguirado Do mundo gringo aqui do Watch Pokémon Tenho certeza que vai entrar Dark Hiverge aqui, vocês vão ver Que vai entrar Dark Hiverge aqui, vocês vão ver Que vai entrar Dark Hiverge E não clica na porta porque vai ficar nascendo mais Dark Ae, passando porra Boa caralho Maravilha mano, que felicidade velho, que felicidade Nós somos os campeões Nós somos os campeões Não há tempo para perder, porque nós somos os campeões Mas cara não vi Ah, eu consegui, eu consegui, eu consegui Eeeeeeeeee É mais Hehehe AAAAAAA Onde eu tenho o Riolo? Mano, eu gravei